A paz do Senhor, povo de Deus, eu tenho a reflexão da Palavra de Deus para o seu coração e eu queria compartilhar algo que Deus colocou no meu coração ontem à noite, eu estava deitando quando me veio ao coração a Palavra, um texto bíblico, e eu queria refletir com vocês nesse momento, pois tem uma Palavra de Deus para animar o seu coração nesse dia, né? Salmos 46, versículo 10, que diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Muito bem, esse versículo ontem de madrugada, depois da meia-noite, falou muito forte ao meu coração, eu já estava deitado e me veio ao coração. Quando foi hoje pela manhã, abrindo a Bíblia, vi a grandeza, constatei a grandeza desse versículo e me veio ao coração a Palavra que eu queria compartilhar com você nesse instante. A Palavra, para você que está inquieto, desesperado, não sei o que está passando no seu coração, como você está vivendo, sentir de Deus que alguém que está me assistindo, está precisando desta Palavra. Deus coloca no meu coração essa Palavra e eu quero compartilhar com você essa Palavra. dizer para você, aquiete-se, nada foge ao controle do Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que ergueu a igreja, que formou a igreja, é o Deus que cuida, o Deus que te resgatou da lama, do lama-sal, te trouxe para o reino da sua luz, é aquele que cuida de você. Então a Palavra de Deus para o seu coração nesse instante, aleluia, você que está atribulado, desanimado, angustiado, decepcionado, passado por tantas lutas, parece que você está como num moinho, sendo moído, triturado, machucado. Ei, Deus está falando ao teu coração nesse instante, aquietai-vos, aquiete-se, renove as suas forças, anime-se, anime-se, aquiete-se. Meu irmão, Deus está dizendo para você, aquietai-vos. Meu irmão, Deus está dizendo para você, aquietai-vos. Deus, essa angústia, ela vai passar, Deus vai colocar bálsamo no teu coração, na tua vida, na tua alma. O Senhor vai erguer as tuas forças, vai renovar o teu ânimo, porque o Deus que você serve é um Deus fiel. Glória ao nome do Senhor. Eu sinto liberdade do Espírito Santo nesse dia para dizer ao seu coração, levante-se, anime-se. Ei, não acabou não. Não é hora de desistir não, não é hora de parar não. Deus está dizendo, levanta-te, aquieta-te. O Senhor está dizendo, força, força. Vai frente, lute. Esse projeto, coloque nas mãos do Senhor, porque quem trabalha com Deus, trabalha seguro. Quem trabalha com Deus, trabalha com a vitória. Quem trabalha com Deus, trabalha de cabeça erguida. Ei, o Senhor está dizendo, aquietai-vos. Deus está falando para você, aquiete-se. Você foi um escolhido por Deus. Deus foi quem escreveu a tua história. O diabo não vai manipular a tua história. O diabo não vai colocar a tua história no ralo, teus projetos no ralo, não. Deus foi quem escreveu a tua história. E a história que Deus escreve, aleluia, tem início, meio e fim. Foi Deus quem escreveu a tua história. Deus está indo, nesse instante, ao teu encontro. Aleluia, glória a Deus. Deus está falando. Aleluia. Eu ia saindo de casa agora, parei aqui na frente de casa. E me veio de novo, ferveu o meu coração de novo com essa palavra, que de madrugada me veio ao coração. Aquietai-vos. Eu não sei a angústia, a dor, o sofrimento, a tristeza que tem estado no teu coração. O Senhor manda te dizer agora, nesse instante, aquietai-vos. Aquietai-vos. A palavra é essa. Aquietai-vos. É Deus quem está indo ao teu encontro, quem vai te defender, quem vai te levantar, quem vai escrever a tua história. Quem escreveu a tua história foi Deus. Então, levante-se. Levante-se. Deus tem história pra você. Aleluia. Jogue fora esse desânimo. Essa inquietação que tem tirado tua paz, que tem trazido angústia pra você. O Senhor está dizendo, ei, ei, Deus está dizendo, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Basta você se aquietar e deixar o Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, mudar a tua história. Aleluia. Eu sinto a glória de Deus nesse vídeo. Glória a Deus. Eu sinto Deus acalmando corações. Indo ao encontro de vidas. Adama-ra-subri-ne-canahai. Deus está falando contigo, homem. Deus está falando contigo, mulher, levanta tua cabeça. A história que Deus preparou pra você vai acontecer. Vai chegar. O que Deus reservou vai chegar. Aquieta-te. Aquieta-te. Quem está nesse negócio é Deus. Esse momento que você está vivenciando faz parte do plano. Mas Deus tem um final feliz pra tua história. Anah-ra-subri-ne-canah-ra-sia. Levanta tua cabeça. Levanta tua cabeça. Anah-ra-subri-ne-canah-ra-sia. Não acabou não. Deus está escrevendo história pra você. Ele só quer que você aquiete-se. Espere. Confie. Persevere. Busque. Desça no altar da oração. Aleluia. Aleluia. Porque ele vai trazer resposta pra ti, pra tua vida, pra tua família. Anah-ra-sum-e-canah-mah-sia. Ele está falando contigo esse instante. Aleluia. Deus vai mudar a tua história. A palavra é aquieta-te, aquieta-te, aquieta-te. O Senhor está dizendo pra você, aquietai-vos. O plano que tem que seguir em frente é o plano de Deus. O seu, não. Glória a Deus. Deus te abençoe. Que Deus chegue com providência na sua vida e na vida da sua família. Receba esta palavra. Em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe você. Abençoe sua família. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.